Milhares de quadrinhos, séries de TV e 5 filmes. O Homem de Aço completa 70 anos. E apesar de manter o mesmo físico de 1938, será que ele ainda é o herói das crianças? Eu acho que ele não tem muito defeito, por isso que eu não gosto muito dele, é muito irreal. Ah, que ele é legal, que ele é simples na vida normal dele. Já foi o tempo em que os inimigos do Super-Homem eram Lex Luthor e a Kriptonita. Hoje, quem bota medo em Clark Kent é o Homem-Aranha e a realidade. Eu acho que hoje em dia, os super-heróis mesmo, são as pessoas que ajudam no dia a dia. Por exemplo, os bombeiros, os médicos. Acho que é o Homem-Aranha, porque ele é o herói mais humano, assim, sabe? Ele tem mais personalidade, eu acho mais legal. O tempo passou e o público mudou. Até gente mais velha, advogado, médico, que compra o quadrinho. Mas o simbolismo do personagem continua o mesmo. Falando do Super-Homem, ele tem uma exército, uma fascinação sobre a pessoa e tal, justamente por ele ser o oposto da condição humana, né? Ele representa tudo o que você gostaria de fazer e que você não pode. Ele voa, ele pode atravessar uma parede, ele pode resolver uma situação qualquer, né? Usando, confiando só nele mesmo, né? Tchau, tchau.